Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um da minha série de desafios, né, com as pessoas. Hoje eu tô aqui com o Gui de novo, terceiro vídeo com o Gui. Oiê! Vocês já sabem que é o meu irmão, né? E o vídeo de hoje é um vídeo que eu já fiz com a Isabela aí no canal, que ela tinha que fazer palhaçada, tinha que tentar, ela tinha que tentar fazer eu rir, mas vai ser um pouco diferente. Eu e o Guilherme vamos colocar água na boca e se encarar. Uma vez eu fiz isso dentro do meu quarto, que era a primeira vez que eu tava gravando o vídeo, e ficou no quarto, ficou tudo molhado. Então a gente vai fazer aqui fora, pra evitar que tá solto, por um pouco a iluminação. Então a gente vai se encarar e quem ri, perde. Vai ter, a gente vai fazer isso umas 3, 4 vezes, vamos lá? Bom, eu e o Guilherme acabamos de fazer o desafio da house, então a sua boca tá ardendo demais, então vamos lá, né? Então não liguem, se de repente a gente precisa engolir. Não vai, você vai de propósito! Mãe, você vai de propósito, meu cabelo! Eu falei ontem! Eu falei ontem! Não! Eu falei ontem! Mãe, você vai de propósito, Guilherme. O que você tá com zero ou tô vendo? Você tem 200 estacalos. Não pode gostar de me pós, você não aceita bolina quando eu ganho. Numa você ganha. Graçada. Mãe, mãe. Hum! Hum! É, eu parei o vídeo quando vocês viram, eu cuspi, por causa que eu perdi, tá, de 3 a 0. Aí eu vomitei, por causa que eu já tava com ânsia de fazer o desafio da house, aí eu comecei a ficar mais. E do marshmallow também, só que eu tava com ânsia, eu vomitei, mas não dá, isso tudo bem, então vamos começar. Um, 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 um. Oh! Mas o Guilherme ganhou O Guilherme ganhou do mesmo jeito Porque ele fez 3x1 Então eu deixei Espero que vocês tenham gostado Vai ter revanche Então a revanche vai sair junto com esse vídeo Clique em gostar, inscreva-se no canal, comente Um beijo e tchau